É uma ferramenta de queixo muito importante para o próprio hotel. Uma de entrarmos para a família, outra de contribuirmos com a qualidade deste projeto para a nossa cidade, Porto, e para o Norte. É muito importante que é o resultado de trabalho de uma equipe que todos os dias tenta fazer do projeto, um projeto de visão e de dinâmica nacional e internacional. E o ecoturismo é sem dúvida uma grande aposta da região, do hotel, do país. O facto de nos ter atribuído este prémio quando estávamos a fazer três anos de existência é um incentivo muito grande, é mais valor que estão a dar à empresa e faz com que realmente nós queirámos continuar a lutar e a nossa resiliência realmente deu frutos. Isto é uma demonstração que Portugal tem um potencial excelente, quer na área da gastronomia, dos vinhos e mesmo na recepção ao turismo a nível internacional. Portanto, os quadros, a dinâmica que está a ser implementada aqui na região norte também. É um significado muito especial, é um prémio de equipa, de trabalho, de entrega total, de espírito de sacrifício e tem todo o valor. Para nós, é realmente o reconhecimento de todo um ano de trabalho e de muitos sacrifícios. Nós começámos com a Casa do Rio o ano passado, portanto, começámos em junho do ano passado, portanto, é muito pouco tempo e ser já reconhecido passado quase oito meses é de facto extraordinário para nós e é muito orgulho. A Quinta de Valade faz 300 anos desde a sua fundação, desde 1716, portanto, não há nada melhor do que receber um prémio para começar este ano onde vamos estar a celebrar estes 300 anos de vida, estes 300 anos de história, portanto, é de facto imenso orgulho receber este prémio.